Passeio poético Pensando e compondo, vou produzindo meus versos Entre livros e folhas, vou escrevendo lembranças e fatos diversos Valorizando sempre a sabedoria dos mais velhos Me vejo Ana Cruz em seus guardados da memória Ou buscando visibilidade na nossa fala no ativismo de Beatriz Nascimento Ou fazendo reflexões do existir nas escrevivências de Conceição Evaristo Deleitando as interpretações marcantes e lindas Me sinto uma artista que contracena e faz poemas Protagonizando Elisa Lucinda Descortinando as paisagens Me transbordo na poerotisa de Ana dos Santos Vendo a vida pulsar no ciclo rítmico de Lilian Rocha Não, não é só papo É sarau E as composições de Delma Gonçalves e Fátima Farias Divas da poesia Passeio na música, dança e arte Cheio de personalidades como Camila de Moraes Mariette Fialho Glau Barros e Silva Duarte São negras em canto E a militância de Maluviana Flor do gueto pela juventude nas comunidades periféricas É muita poesia Nesse emaranhado de gostos Os poemas muitas vezes têm rostos Alguns alegres, outros carregados de desgosto Reivindicam Conscientizam Sensibilizam Num impacto inequívoco De querer passar suas mensagens Isabete Fagundes Almeida